Festival de Danças de Caxias do Sul, categoria juvenil, estamos indo pra marca final aí das apresentações e acaba de sair do palco o CTG Laço da Amizade aqui de Caxias do Sul eu tô aqui com o Gustavo pra gente conversar um pouquinho sobre o desempenho do grupo que se apresentou bem acabou fazendo uma baita proposta aqui agora nesse momento e falar um pouquinho do trabalho que é com essa juvenil tu que já falou conosco do trabalho com a Mirin que é uma baita de uma base fez uma grande apresentação na tarde de hoje e agora a juvenil vem também fazendo dando conta do recado e dando continuidade nesse trabalho, boa noite boa noite, com certeza né, a gente tá com uma proposta na juvenil um grupo que está se remontando e é muito importante a gente poder fazer uma apresentação como essa trazer danças de um nível mais elevado pra o grupo ter um crescimento em cima do tablado então hoje com certeza o grupo se superou, a gente conseguiu botar danças com um grau de dificuldade maior e o grupo correspondeu na sala, muito boa apresentação a gente viu o grupo correspondendo, o grupo tendo um entrosamento muito bom e com isso aí a gente viu também que a própria receptividade do público assim conseguiu fazer essa interação e pergunta assim, das danças apresentadas quais são as que eles mais gostam de dançar ou qual delas eles mais gostam assim ah, o pessoal gosta muito das danças de sapateio né então hoje a gente veio com a primeira vez com o Anu né o pessoal gosta muito da dança do Anu por ser uma dança que tem duas características diferentes a dança cerimoniosa, mas também é uma dança de fandango né, de sapateio então com certeza foi uma dança nova que a gente trouxe hoje que o pessoal gostou bastante a gente pôde ver que a execução foi muito boa pessoal, mandar um recado pra TV Tradição, o grito de guerra de vocês, vamos lá um, dois, três, é mais que a amizade, é mais que a amizade, é mais que o sonho pela voz e a tradição feito, obrigado, obrigado Gustavo, obrigado CTG, laço da amizade aqui de Caxias do Sul se prepara no palco agora pra entrar o CTG Marco da Tradição daqui a pouquinho teremos nesse palco aqui o resultado da Merinda Juvenil e dando continuidade aí, logo em seguidinha teremos também CTG Imigrantes e Tradição e pra encerrar o CTG Pampa do Rio Grande então tá indo pra finaleira desse palco aqui e teremos aí mais três grandes apresentações na noite de hoje mandar também um abraço pro nosso amigo Tony Cid Pereira foi um dos idealizadores e que junto com a gente durante a vice-presidência artística realizou toda a organização do Fegadã e foi um dos grandes responsáveis pra que desencadeasse esse processo que a gente vê hoje amadurecendo e dando origem a outros eventos aí pelo Rio Grande afora um abraço Tony, um abraço Nicoloso a toda a equipe técnica que trabalhou conosco aí durante esses quatro anos de Fegadã tá bom? TV Tradição, a cultura gaúcha pra todo mundo ver Tchau Tchau Tchau